e vamos lá em começando mano começou mais um de vocês quarta-feira tem que treinar né velho então treino para cá pá não sou quem para lá só quem para cá sou aqui para lá o cara tá atrás de mim como é que eu faço eu sou quem para cá mano aqui ó para trás papá vão para cá atrás toma uma cotovelada tomou outra cotovelada agora um socorro na reta isso aí um retão para trás agora uma cotovelada tomou outra cotovelada do Anderson Silva aqui ó tá tem dá um socorro lá para cá e toma e toma para cá e tem tem que treinar tem que treinar vamos lá vamos lá piquezão pique 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 tem que treinar mano vocês estão ligados tem um FC aí para me treinar tem uns quatro cinco vídeos aí vai ter uma luta do momento vamos lá pique 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 de boa chegou aqui já dá aquele certão cotovelada é tão cotovelada é tão cotovelada é tão cotovelada pá já tô pegando jeito hein mano tô pegando jeito hein já sei quando que dá cotovelada já sei quando que dá os outro cotovelado um retão cotovelada retão retão para para cá certinho aí agora abdominal vai vai um aqui mano tem que treinar dois a três não pode perder essa 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 porra não quatro tem que ficar melhor do que os outros lá mano tá bom 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 agora sim mano agora eu comprei uns peso tá ligado para malhar lá em cima da casa da laje lá mano vou pegar um peso lá tá bom aquela aquecida para terminar tá ligado tem que pegar peso você não pegar peso tá ligado o peso te pega aí você fica acima do peso na balança né vou pegar ele aqui atrás aqui um dois três tem que ser concentrado esse aqui vai para estourar os músculos dois dois quatro cinco caras tá dando uma cagada deixa aí deixa aí deixa aí tá doido pronto pronto já dá aquela aquecidinha de início quarta-feira aí já deixa o seu like escreve no canal tô com a meta aí de pegar 10k no instagram mano todo mundo clicar no instagram aí que tá na descrição mano só copiar ali você pode copiar colar lá instagram.com barra plan da Silva 10 se inscreve lá a gente pegar 10k para pegar verificado lá de boa a gente já tá com mais de 9000 então tá perto aí tá perto ajuda aí então seguinte mas hoje que que vai ser a parada pedro tá por aí mano eu vi ele passar por aqui com o carro dele tem que resolver de vez se ele vai participar ou não da parada tem que comprar os negócios tem que achar os caras aí para fazer os negócios também então vai ser um dia pouquinho agitada vai dar tudo certo é isso aí pode ser que aconteça nada pode ser né velho rp você não sabe o que vai acontecer né então vou pegar minha roupa aqui pronto pronto tá de boa e chá azul mano sempre esqueço velho agora vai ficar tranquilo eu dou só um chute nessa bola que ela tá pedindo vai tiozão porra tem que fazer gol vai só sai de mim mano se eu errar o chute eu saio e errei o chute eu vou embora vamos descer vamos descer para pá ah vocês estão vendo ali em cima botaram barreira ó não dá mais para passar de moto olha que merda aqui botaram a barreirona olha isso fecharam velho fecharam bonitinho impossível de passar aqui de moto porra aí quebrou em quebrou nós vamos ver um de azul correndo assim daqui a pouco os cara quer me pegar carro preto né porra é polícia ali não né caralho susto da porra velho aí botaram aqui também ó não dá mais para subir aqui também olha como é que tá fecharam bonito quase que não dá para passar uma pessoa quebrou aqui nessa porra olha quem tá ali mano a quem tá ali se não é os dois ali mano olha só e ae e ae e ae mano só de golão ó quatro trago eu ae ele aí ó não 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 é esse aqui não acho que você tava me chamando aí cara tão aí mano ele tá querendo comprar aí tá ligado a porra do carro preto ele desceu aqui e sumiu velho falar com ele tá vamos ver vamos ver se eu achei ele por aí eu acho que era o pedro daquele carro preto mano vou tentar dar o contato com ele aqui está tudo alguma coisa aqui chovei porra só carro e mano carai carangas carro porra é só caralho musicão musical porra de música é essa ae a azulza que é isso ruim derrubou pouquinho a voz aqui é boa porque a mais tem outra dele aqui pô não curto não curto não só mais ouvir tem que tirar dentes vai ter que você tem legião urbana também gosta de legião urbana não gosto mais é de cássia qual cássia 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 ele não cássia cássia mesmo o louco você não nunca vi não cássia cássia eu só cássia ele pô não pô cássia tiozão o louco nunca vi não cássia cássia bota uma IT no celular aí eu não não o celular acabou tá só aquela prima só tem propaganda agora quando eu ouço música ou eu peço para os cara ligar o rádio para me ouvir não entendi esse carro aí mano esse que é bom fala aí bonitão e lá se escrachando lá na favela lá com os carros ali ó e tudo o cara também pina ali não também tem um carro que empina velho ele é bom também é igual um touro com aquela porra pega no mais novo pega no mais novo mas os metotampanela velha que faz comida boa pô na tela velha que faz comida boa pô isso aí não faz sentido pinar não é aquilo ali não tem como tá ligado não faz sentido pinar aquele carro ali não pra mim o cara que usa essas porra é palhaço mano eu só tenho essa definição tá ligado olha a polícia querendo parar aí ó ah não vou botar um musicão pra ele já ficou parado dá a ver que a polícia ficou lá tio nossa ele passou um sinal vermelho que eu passei de boa o cara fica botando música mano me quebra agora lá 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 eita caralho que passou um carro do nada velho os cara já tá comprando os negócio então vou ter que comprar vou ter que achar os caras para vender velho esse cara aqui ó e aí irmão tranquilo e aí tá fazendo o que aí mano tá tudo bom tá bom tá de boa mas tipo de boa como mano deixa eu ver essa mochila aí deixa eu ver ver a da jamaica tiozão pode crer você curte tudo da jamaica mano pode crer é importante né velho vai querer comprar nada velho você também vai querer comprar nada ali vou não tá de boa irmão valeu é verdade você é bonitona pô tá tranquilo aí faz a porra demorou então valeu tá bom então chega aí esse é o único possante que você tem mano não não tem outro na garagem lá que que você tem na garagem tem a xj na garagem a xj pode crer mano mas aí tá precisando de dinheiro não pior que eu tô viu aí que a gente pode dar um jeito nisso aí você sabe você tá ligado você curte a jamaica é isso aí então dá pra te entregar umas parada aí tá ligado tá ligado tá meio de vindo de cima lá pela informação lá então você já tem informação já velho e eu tenho o produto você tem o produto eu tenho o produto mano bora então bora fazer negócio aí vai fazer uma parada tchau bora qual que é o seu número não dá aí seu número aí já tem um cara aqui do nada a gente achou 320 231 320 231 e tá porra que isso aí estão dirigindo bem qual que é o seu nome mano aí eu jogo popó aí como é que é vulgo aí o popó popó isso é o educador lá o boxeador tranquilo tá aqui deixa eu te mandar uma mensagem não é irmão te mandar mensagem então você vai ficar por aí né velho eu vou pegar a mercadoria para você vou marcar um local e você vai para lá tá ligado beleza beleza tá tranquilo mas é a parada mano tem que fazer as paradas e voltar com a grana depois a gente vai negociar eu vou na eu vou no xj por isso não pega não tô ligado aí você vai de xj faz rapidão as paradas aí a gente já tá tudo tranquilo tranquilo faz o seguinte e tal mas fica por aí que eu vou te dar um toque em sei lá em cinco minutos de um toque aí tá entendeu beleza valeu conhece outra pessoa aí amigo seu e agora nesse momento não tá viajando pode crer pode crer pode crer depois de boa de boa então daqui a pouco te dá um toque aí tá valeu pronto já conseguiu um filho não foi difícil não o cara tava ali parar dançando já vai mais um trouxa do carai se for pego foda-se não é comigo vambora vambora os cara deve estar lá na favela que estão pegando o restante do do produto vou falar com eles eu achei que era o pedro daquele carro preto é não não era ele não o cara que tava na xxi e vazou já eita porra e aí cara chega de verduras parado aí porra tá porra calma aí que eu pago deve ter vazado já vai com a cara de volta de voz eu acho que sim aquela a não tá ali tá ali ela vou buscar alguma coisa é pessoal tá opa tá com a parada lá tá lá já então já tem um cara já 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 queria testar com ele tá ligado obrigado faz seguinte agora ele vai me voltar a buscar com a minha moto de um pé olha se encontram lá na praça pode ser eu te dou uma mensagem que dá um toque aí faz seguinte eu vou ter que marcar um local onde que vai levar as paradas sim sim só se encontrar na praça daí tá ligado é que o cara tá lá né mano mas você me dá um toque pra vocês descer ali beleza eu te dou um toque de boa de boa valeu os cara já tá aqui já mano encerrar velho tá ligado lá velho cartinha azul hein padrinho o que que é cartinha azul hein ah pode ir por aí pode ir por aí cuidado aí velho vai ficar azul e se possível eu deixo mais azul cara os cara quase caiu lá embaixo velho os moleque vão lá pegar mais negócio velho lá eles tão seguindo um cara lá então vou esperar eles trazer e já vou emendar naquele moleque ali velho o círculo vai começar a girar tio e eu já vou atrás de outro mano não vou dar tempo não o negócio trocaram mano vou até renomear esse cara para não entender quem é feio ó ele mostra o vídeo de sozinho porra tá o advogado agora tá querendo falar comigo mano deixei ali tá querendo falar comigo alguma coisa ah deve ser um negócio lá velho a gente botou na polícia lá vamos ver eu mandei ele vim aqui não ele vai vim aqui não ele vem ali porra o cara tá me deixando libre velho agora já tá ali de novo mano porra ainda quebra as paradas tomara que seja ele né mano ô meu amigo ô caralho calma aí mano eu tomei um susto aqui porra achei que era outra pessoa mano tá diferente aí né acho que aconteceu alguma coisa aí tá então fala aí e aí tá tudo bem como é que tá tá tranquilo como é que ficou o negócio lá tá tudo certo serviu que eu protocolei lá no sistema jurídico né sim sim eu vi lá vamos vamos esperar agora ver que o juiz vai vai determinar e vamos para outra parte responder eu coloquei eu mandei para você se o senhor chegou a abrir lá para dar uma olhada no processo para ver o teor do que eu coloquei só para ficar por dentro tá coloquei lá que teve os danos materiais os danos morais aí a gente vão ver que que a corporação lá vai responder para a gente tranquilo tranquilo eu não vou te falar ainda o valor que vou cobrar por esse trabalho vamos esperar ver se realmente a gente ganha esse processo aí depois a gente senta e toma uma cerveja tranquilo tranquilo tá de boa aí você acha que vai demorar muito isso aí olha eu sei que que a cidade aí ele tá em transição eu sei que agora tá apenas um juiz na cidade o outro se ele tomou velhas não sei se vai entrar outro no lugar então assim acredito que o juiz vai respeitar o prazo dele e aí a gente vai ter que para outra parte responder se a outra parte não responde a gente automaticamente vê esse processo então eu infelizmente não sei te dizer quanto tempo mas eu sei que já tá feito o protocolo vamos guardar agora tá de boa então qualquer coisa você me dá um toque o celular é é tranquilo eu te aviso qualquer sobre o andamento do processo aí pode deixar eu te avisando a gente vai se falando ai carai tem coisa para fazer mano de boa então velho valeu é tranquilo imagina isso tá bom então vai para o Brasil obrigado valeu o barba o sítio do Sef agora o problema é os cara lá com a parada mano tá demorando vai eu mandei mensagem para o moleque ali para ele esperar um pouco mas tá difícil tá difícil cara tão demorando para fazer as paradas aí o cara tá ali mano precisava de uma quantidade para passar para ele tá ligado então para como é que é teste mano vamos passar pelo menos uns oitenta tá ligado tá porque assim a gente guardou lá ficou faltando quarenta e cinco tá lá no bom a gente vai buscar agora quarenta e cinco só pegar agora lá não não eu peguei um milhão tá ligado entendi só que a gente aguardou e aí tá faltando quarenta e cinco que não coube aqui na nos bolsos aqui ué então dá para pegar esses quarenta e cinco pô e dá para passar para ele para testar tá ligado você quer falar pericola lá no campinho lá faz o seguinte faz o seguinte é pô mas se eu for lá os cara vai me passar não eu vou lá buscar uma a gente se encontra tudo na entrada né demorou demorou vai lá então vai lá que eu vou buscar na casa do cara lá em cima de boa vai lá aí você me dá o toque para pegar de boa tá tranquilo então vamos lá velho isso aí vai dar certo vai dar errado mano deixa nos comentários aí velho tá por cima lá acho que não abre não não é que tá ali já esperando tá aí aí deu certo né deu certo já só vou esperar os parceiros aí dá o toque aí que a gente vai lá pega o produto aí você já faz a parada tá a gente vai abastecer a moto abastecer já ali esperando tranquilo dá uma quantidade pequena dividir nisso se tu for bem a gente vai aumentar tá ligado ele é beleza tranquilo tá de boa só dá um tempo em isso ó tá eu vou dar as pernas ali de boa de boa enquanto isso já vou atrás de outros mano tá ligado já vou atrás de outros mano carai que botão é isso aí mano é isso aí mano tranquilo esse botão azul é seu velho é meu sim pô quer comprar carai depende velho eu tô vendendo agora na verdade mesmo que eu tô querendo oitenta mil oitenta mil nessa aí velho por que que você tá vendendo é porque eu preciso de dinheiro também apertando pode crer mano monta nela aí mano vamos ali em cima dar uma olhada nela parece que eu tô precisão de alguém que esteja apertado tá ligado tá apertado sem dinheiro né mano lógico né mano faz isso só não vai lá fazer isso na vida real essa aqui é só um game tio vou tentar persuadir a meliança do cara aqui tio vai ter esse combustível mas eu passo isso pra você tá não tá de boa tá de boa mano mas é que tá pergunta que não quer falar mas tá querendo ganhar dinheiro aí não ah eu quero mano não preciso é então é que na verdade foi assim eu falei que tô falando com o prefeito aí eu fiz uma doação para a cidade eu tô esperando ele me dar uma volta daí nem se eu vou ganhar um dinheirinho em cima mas aí eu tenho um skyline para vender também se tu quiser tô ligado mas você tá precisando de dinheiro não mano você não tá querendo fazer um negócio pra ganhar grana não ah aquele eu quero né pô sempre tô querendo tô com as parada aí mano tô precisando de alguém pra tá repassando tá ligado ah entendi aí você que sabe você quer entrar nessa porra aí ou não agora como funciona lá vai rolar grana te passa o produto você vende a parada achei aí depois você volta bom tem gente aí você vai ter um lucro em cima disso aí mano eu e qual porcentagem a gente vai discutir a gente tem que fazer um teste com você para saber se é confiável tá ligado não sei se você tem alguma coisa mano eu tô com uma moto para receber igual a tua efeito me dá ah vamos ver se você tem skyline aí mano é então vai querer usar a parada aí ou tá de boa tá de boa embora deixa o meu número aí faça o seu número aí mano pode te chamar de carro aí mesmo então seguinte daqui a cinco minutos te dou te dou um toque aqui demorou aí demorou fica pelo amor a moto vai querer a moto depois a gente conversa aí fica aí fica na redondeza é regiço bora 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 como é que tá vindo aí já vai dar tudo certinho e cadê bora lá bora lá que já tem um segundo já mano é eu falei que nem brincar na parada tio já tá já estamos com dois mano dois já tem para vender aí os cara vai querer entregar dentro da favela como é que velho não sei se a moto os cara vai gostar né tá de boa tá de boa tranquilo calma calma caralho o que é isso caralho mano porra que pariu o moleque derrubou logo o cara da moto devagar meu deus já fez merda já velho ai tá de boa tá de boa próxima vez só mais devagar aí os caras aí vamos subir lá cadê cheguei falar com você é o cara ali na moto já fez merda já né já começou bem ainda tá um teste para ele tipo você achou na outra esse cara aí achei ele ele tava não pode achar que ele tava achei ele lá na frente da garagem ali tava dançando igual idiota já achei outro já mano já tem outro já só tem que ter o produto o cara já vai entregar já cadê passa aí que eu dou ele ali passa aí o de boa de boa aí deixa eu te paixar ali cara é só no cooperzinho ali né vai te passar vai lá vai rapidão mano depois só voltar dar o toque hein tá só vou pegar aqui eu tenho um traco que vai lá pegar a parada lá e já deve ser daqui de o outro tá no jeito já o outro já tá já mas só tá esperando lá aqui lá embaixo é que é colar lá na pela mano bora lá bora lá bora lá bora lá esse cara já tá aí o chefe de vocês tá aí não né o chefe tá aí não né o chefe tá o chefe não o chefe não tá não né mano se ele aparecer dá um pode dar um toque celular aí vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá vai lá que já tá indo já velho esse cabaço aí ó já tem esse cabaço aí de novo mano da XJ com essa moto aí com a camisa Juventus velho tá aí de novo velho é o mesmo cara fica Tá esperto aí, velho, já veio aqui, já voltou Tá, não vai virar a peneira, mano É, deixa quieto Cadê, vambora lá pegar o negócio Vambora, vambora pegar mais, mano E eu já vou marcar com o cara e o carro De 45 pra um, eu vou dar 50 pro outro E aí os cara Tem que dar o lucro, tio Vou testar só dois hoje, mano Dois ou três, né, mano Eita caralho, deixou nenhum portão abrir, mano Que porra é essa Vai passar quantas pra esse cara aí? Então, pra esse cara aí 50, limitinho de 50 Porque pra gente testar, né, mano Se tiver perda, não perder tanto, né Uma coisa que a gente ia combinar, mano Como é que a gente vai se chamar quando tiver Perto desse cara aí e a porcentagem, mano Então, essa aí que eu tinha que falar Também com você, negócio de porcentagem, velho Tipo, tem que fazer a matemática Quanto que tá valendo um? Você tem ideia? Segundo eu tava conversando com o carinha lá que eu peguei As paradas Ele falou que tipo, o valor que você investir ele dobra, entendeu? Entendi No caso lá, eu peguei um milhão ontem Aí disse que ele dá pra Depois de lavar a grana Dá pra pegar aí por volta de dois milhões limpo Aí esse um milhão volta pra comprar as paradas de novo E o lucro a gente divide, né? Tô ligado, tô ligado, mas tô falando pro pessoal da rua, mano Que tá na rua fazendo as paradas Quanto porcentagem? Eu pensei nos 25% aí, mano 25%? É, acho que pode ser Tô vendo que o cara aqui pra marcar o local pra ele ir É bom lá em cima Vamos lá Um dia é, mano Ah, então deve tá por aí uns... Uns mil e setecentos por aí, né? Deve dar mais dois setecentos por aí cada um É, deve dar uns dois mil e pouquinho Aham Já depois de limpo, né, mano? Depois de... Acho que não, será? É, ele disse que é, mano E aí é o seguinte Eu tô pensando em lavar lá com... Lá na Colômbia, mano É melhor, né, velho? A porcentagem é menor É, a porcentagem é menor É o três, velho De boa Vambora Fica cinquentinha Ah, não é aí não, pô Não é aqui não, tô esquecido, velho É, eu também tô É aqui novo, né? Fiquei raio de engenheiro, mano Que que? É, é aqui, ó É, pega umas cinquenta, né? É, cinquentinha Aí eu vou pro local ali Já dou um toque pra ele É, vamo pra algum local aqui perto Na pé mesmo E a gente manda a localização pro cara Se tem o número dele aí? Eu tenho, eu tenho a localização Eu tenho aqui o número certinho já Mas é que tá Cês querem aparecer, mano? Que... Ou cê quer que vá só eu lá com o cara? Se quiser sozinho, mano Por mim de boa Se quiser que a gente vá junto Pra mim tanto faz, mano Não, vamo pro local ali junto Pô, quando eu chegar no local Cês querem Se quiser Porque senão o cara vai ficar vendo lá As três juntos Sei lá Vai aqui, né? Um desses filha da mãe aí É cagueta, né? Então... Pode dar ruim É, se cair pelo menos Põe só um, né? Exatamente Não cai todo mundo Não cai todo mundo Prejuva, né? Cês não investiram alto aí mesmo Vamo lá Os caras investiram alto, né? Quem me ferra é quem vai ferrar só eu Mas tá de boa Tem mais uns quatro caras já no jeito Pode crer Pode crer Isso aqui foi rapidão, mano Isso aí eu arrumei rapidão, tá ligado? Tem uns caramba Um estacionamento no alto Ah, é mesmo É ali, é bom Lá é um bom local, velho Ninguém vai naquela porra ali não, fi Ninguém vai naquela porra ali não, fi Ninguém vai naquela porra ali não, fi É, vamo até lá Aí depois quando a gente chegar lá E se cês quiser Cês podem ir Eu fico lá, tá ligado? Coisa é o seguinte Cês se encontra com ele E a gente fica ali do lado Se ele tentar alguma gracinha A gente chega junto ali Pode crer Vamo lá É que eu não sei de cabelo Onde que é Vai indo na frente Porra, eu tô de chinelo, mano Vamo embora Mano, se a polícia vir, mano É fuga, tio Não há possibilidade Não sei, velho A polícia apareceu Muda, muda, muda Vem Muda, muda, muda Vai ficar aqui dentro Vamo muito longe, não Ó, tá aqui na frente, ó Tem certeza? É Cadê vai? Se a polícia aparecer, mano A gente passa A gente para E você mete o pé Tá difícil Mas eles vão vir atrás de mim, ó Mas eu vou correr Pode ficar tudo boa Vamo embora Tá parado aqui, mano Onde que é esse local, mano? Ah, é aqui, ó Safe É, vamo ficar aqui Já passei o contato Se vocês quiserem aí, vocês podem ir, mano Não tem problema não Aqui já tá de boa Ah, fechou É, você vai combinar com ele 25%? É, vamo combinar 25%, né? 25% pra... Acho que dá de boa A margem boa Vamo ficar no andar de cima aqui, ó De boa Pode ir lá, pode ir lá Se a gente ouvir alguma coisa esquisita A gente interessa De boa Aí, o moleque tá vindo aí Vou esperar aí chegar Cara, aí adrenalina Nem medo de ver polícia O que é isso, caralho, mano? Desculpa aí É que o pessoal tá lá É, mano, como é que tu chegou aqui Cadê seu carro, tio? Tá ali, ó Aqui, ó Onde? Tá vendo, não? Onde? Tem cara subindo aqui, velho Tem cara subindo aqui, velho O que é? Tem cara subindo aqui Tem cara subindo aqui, mano Vem cá, irmão Chega aí Não tá subindo nada não O cara tá lá em cima Tá atento, tá vendo? Nada Tem alguma coisa aí, então Deixa eu passar a parada aqui, então Chega aí Não tô vendo o carro desse cara, não O cara chegou que eu não vi, velho Tem cara ali atrás Tá de boa, tá de boa Seguraço Mano, você tá cheio de coisa na mochila aí, tio? Não, mano Tô sem nada Tô sem mochila, cara Porra, esse tá quebrando, né, mano Como é que vai fazer a parada? Vai botar no carro? Porra, mano Não, mano Não, mano Aguenta aí, espera aí Tem cara aqui, velho Cara aí não, caralho Chega aí Porra Tá tranquilo, porra Tem cara aqui, tem cara aqui Sai, sai, sai Nossa, aí quebrou Bora, Joe Vamos pra cima aí, Joe Tranquilo, tranquilo Tranquilo Tá de boa Tá fazendo o que aqui, Joe? Cadê o cara que tava com você, mano? Maluco de verde Então, mano Ele tava lá Acho que ele subiu, velho Ele tava aqui agora e subiu, velho Cuidado aí, cuidado aí, mano Cuidado aí, tio Ô, mano, eu tenho nada não, velho Tenho nada, tenho nada, tenho nada, tenho nada Quem é que tá ali, mano? Caralho, olha a merda que tá dando Quem é que tá lá, Joe? Quem é? Então Esse que eu tô perguntando, mano Eu vim falar com o cara aqui Que ele tá querendo vender o carro dele E do nada isso aí, velho Nossa senhora, velho Olha a merda, tio Tranquilo Pode levar tudo aí, mano Tem problema não E aí, Joe? Sem nada Ué, era só com esse cara aqui que eu tava falando, porra Era eu Eu tava com ele só Eu tava com ele só Você é polícia, mano? Não Não, tá doido, porra Você é louco Você não viu o que eu tenho aqui, não, caralho? Eu tô cheio de negócio aqui, porra Ok, nós estamos dando fuga da polícia e vim pra se esconder aqui, caralho Caralho, mano Impossível, velho Tanto lugar na vida, velho É, mano A KF tá atrás de nós, Joe Nós tão Eles não podem pegar nós também tão, não, porra Tô cheio de negócio aqui Tô fudido também, velho Que isso, velho Mano, é difícil Que que é isso, velho Tanto lugar com esses caras aí Opa Pra falar Aqui ninguém viu nada, não, tio Tá tranquilo É, eu tô de olho fechado aqui Porra, caralho Desceram dois caras de moto, que susto Porra Caralho, mano Que susto Nossa, pegaram os caras É que você não viu os caras que estavam ali em cima, lá Dois caras de preto, sei lá É isso aí mesmo Mano, já solta a voz Cadê o menor que tava aqui? O outro de preto Vai, 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 vai Tô aceleradão Só tem nós dois aqui, velho Mano, eu tô aceleradão Tô sem paciência, boy Tô sem paciência É sério? Só tinha nós dois O cara viu quando chegou, velho Eu vou te rasgar, boy Já tô sem paciência, tio Cadê o cara, irmão? Só tinha ele e ele Chama o cara Chama o cara, caralho Eu vou rasgar, velho Vai tomar no pé Vai tomar no pé Eu juro, mano Eu tava conversando com ele Quer vender um carro, mano Não tem essa de jurar, não, mano E como tu tava aqui com dois malucos armados de capacete Os caralho, ele todo capuzado Como é que eu vou saber, mano? Tem três pessoas Três tipos de pessoas aqui que eu nem sabia porque que tá todo mundo aqui, velho Tanto lugar no mundo, mano Ah, tá, veio acompanhar aqui do nada, aleatório aqui, já Não, a gente já tava aqui, vocês chegaram, porra E tinha um outro cara aqui, os três Ah, mas é aí, nós tava correndo da PF, boy Aí nós tromba comigo, armado Não, mas eu também não posso ficar na rua Porque vocês viram o que que eu tenho aqui? Por isso que a gente tá aqui Não Tá com queijo? Solta a voz Eu peguei, tava com droga, tava com droga Hum E esse mona aqui? Quem é esse mona? Quem é esse mona? Quem é esse eu? Então, é esse eu e ele vender, porra Cara, esse mona que tava com a fita, vai, solta a voz Então, esse cara eu já também não sei, velho Esse cara eu só vi, eu só vi, eu só vi, eu só vi, foda Caralho É sério, velho, só tava eu e eu e eu e eu e ele, velho Eu só vi o cara correndo pra lá em cima, daí eu vim aqui, vim aqui junto com ele Bora, tio Tá de boa, nossa senhora Só vi o cara correndo lá pra cima não, senhor Não vi nada não Seita! Puta que pariu! Deu ruim, véi! Que susto da porra, mano! Caralho, mano! Pior que tanto lugar, véi! Que porra é essa? Caralho, eu sou o cara mais azarado do mundo! Não é possível, não! É dois, porra! Acontece comigo isso, véi! Que isso? Qual é a chance disso acontecer, véi? Que porra é essa, véi? Caralho, que... Aí, viadeiro, eu tava correndo, né? Ai, mano, eu tava com a pistola, caralho, moleque! Na moral, viado! Que isso, véi? Ai, dá toque de recolher na porra do prédio todinho, já! Não vai passar nada! Aí vocês ficam na moral, já! Tá tranquilo, tá tranquilo! Suave, suave! Tira o capacete aí! Tira o capacete! Tira isso! Cês vão andar lá pra cima, vai! Sai andando os dois, vai! Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Vai, 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 vai! Corre, caralho! Calma, corre, porra! Calma, corre, porra! Vamo, vamo, vamo correr, mano! Minha mãe do céu, véi! Cadê o outro que tava aqui, véi? Porra, qual é a chance disso acontecer? Não sei, mandou a gente correr, vamo correr, tio! Vamo correr pra cima, vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Vamo ficar a vício, senão esse cara não quer pegar nós, véi! Calma, calma, dá um tempo! Ele vai descer, vai ser retardado! Puta que pariu, véi! Primeira vez fazer um negócio, ia dar errado! Esconde, 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 esconde! E aí, mano, a gente desce, véi! Boa, né? Fazer o quê? Não, mas é que... Vai chamar, vai chamar, vai chamar! Não sei, levou tudo, véi! Tem minha arma! Levou tudo, levou tudo que eu tinha, tudo! Puta que pariu! Mano, tá achando que esse cara aqui caguetou, cê tá ligado, né? Tenho certeza que foi esse cara aqui, mas a gente vai dar um jeito! Pode ficar tranquilo! Foi só chamar esse cara pra aparecer isso aí, ó! Meter o louco pra tá fugindo! E aí, gente, pode ir embora? Ah, véi! Calma aí, calma aí, vem pra cá, porra! Deixa que eu logro! Vem pra cá, vem pra cá! Puta merda, véi! Que porra que deu, véi! Mano! Vou ficar aqui escondido, véi! Caralho, um fugiu, mano! Mano, que porra foi essa aí, véi! Louco! Caralho, os caras não te seguiram, não, véi! Você correu pra cima! Não, não! É que você não correu pra cima, véi! Que aconteceu ali pra cima, mano? Que tinha um carro lá! Por isso que eu falei, tem cara aqui! Por isso que eu falei, tem cara aí! Eu tava ouvindo! Eu pensei que era só o carro ligado, tá ligado? Não! Deu o mapa que os caras de baixo correm pra cima! Na hora que eu dei dois caras descendo! Puta que pariu, mano! Mano, você é doido! Chama um táxi! Chama um táxi! Chama um táxi! Mano, eu tenho certeza que esse cara tá envolvido nessa porra, véi! Filha da mãe, véi! É isso que dá, mano! Fazer as coisas erradas ali, ó! Pô, vi, eu tô tremendo! Da moral mesmo! Caralho! E eu, porra! Perdi tudo, mano! Achei que ia pra parar agora! Muita coisa, achei que ia apagar depois! Quando você falou que tinha uns caras subindo, Eu fui ver a de AK e já levantei a mão, fi! Tinha nem o que fazer! Tá doido! Tá doido! Caralho! Viado! Mano, eu falei! É emboscado! Fugiu, né? Eles falaram que eles tão fugindo da PF, mano! Qual a chance desses caras irem pra ali, véi! Que isso, mano! Porra! Tem um milhão de casos os caras no mesmo lugar que nós, véi! Caralho! Que isso! Que isso! Que isso! Chama o táxi aí, mano! Deixa ele mexer! Fica aí, não! Fica aí, não! Fica aí, não! Não é que os caras voltam aí e querem terminar o caralho! Fica escondido aí! Tô mandando o horário na... Minha mãe do céu, véi! Caralho! Na moral eu tô passando mal, véi! Nem tampou! Caralho! E eu, mano! Meu coração já tá ligado? Foi lá no pão do dedo, véi! É, o meu... Saiu! Tô sentindo minhas bolas quicar ali, véi! Chegou! 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 Eita porra! Mais tags aí, mano! Eita rapaz! Tem dois aí, tio! Pera aí! Eu vou fazer uma entrega... O menino aqui atrás... De boa! De boa! Beleza! É um que não tá aqui, rapaz! É um que não tá aqui, rapaz! É um que não tá aqui, rapaz! Puta que pariu, véi! Tô falando que tá tudo dando nada a ver, mano! Como que a gente chama um tags tá cheio, véi? Que porra é essa? Caralho! Caralho, véi! Ou tá cheio ou tem moto-tax também! Impossível, mano! Sempre assim! Não! Os caras não levaram meu celular, véi! Eu também, graças a Deus! Caralho! Acho que ele deve estar cheio de celular essas porra! Nossa senhora! Nossa senhora! Os caras estavam pesados! Ele vai entregar ali! Vambora, vambora, vambora! Ah, caralho! Ô! Bora! Opa! Cheguei! Vai lá, vai lá, vai lá! Entra aí, cara! Vai lá, vamo lá, vamo lá! Vai ser esse que manda, rapaz! Vamos pra garagem aí! Garage? É, véi! Rapaz! Tá bom, hein? Tá certo! Tá certo! Esse cara tem cara de advogado! Vou falar nada! Vambora! Vambora! Tá deixando a garagem ali! Ligou! Ligou o taxito não, ô! Taxito! Não! Não! Dá nada, rapaz! Fala teu PayPal aí, Ju! Meu? É! É! 934! Pensa aí, rapaz! Tá bom, hein? Tá bom, hein? Tá bom, hein? Ô, doutor! Obrigado, rapaz! Tá certo! Tá certo! Salvo! Salvo, viu? Tem que ganhar um pouquinho agora, pô! É! Salvou duas vidas! Que isso! Que honra! Quer que eu pare na secundária aqui que é menos movimento? Tudo bem? Pode ser! Pode ser! Que pariu, mano! Eu não tô aqui pensando até agora o que aconteceu, velho! Mano! Obrigado, Deus! Valeu, valeu! Valeu, valeu! E se eu estava vocês ali, ó! Bom Natal pra você, mano! Bom Natal pra você aí, ano novo, velho! Bom Natal! Boa Natal, doutor! Senhor também! Fim desespero! Valeu, boa Páscoa aí! Boa Carnaval! Amém! Boa Festa Junina! 7 de setembro! Bom tudo pra você! E bom o Coronavíruis também! Que tá passando! E aí, mano? Caraiê! Como é que olha essa porra aí, mano? Mano, esquece essa porra, não fala pra ninguém isso não, deixa quieto, não tem porra, não tem nada Ah, cê é louco, filho E aí, tava aí a dar ruim pra nós dois do mesmo jeito, deixar quieto A XR tu vai querer, eu vou deixar pra próxima Mano, deixa pra próxima, depois a gente conversa com essa porra aí, véi Rapaz, mano Eu quero passar pra frente, sei lá, sem dinheiro nenhum, mano, tô zerado, zerado, zerado Imagina eu, mano Cara, ele voltou meio cotinha, véi Passa tempo por 70, 60, qualquer coisa ainda passa Cara, me dá um tempinho, mano Dá um tempinho que depois eu te dou um toque lá, mano Que eu tenho que resolver essa parada e que aconteceu, véi Um prejuízo aí, fácil, mano, de uns 300 pau, véi Mano, faz assim, eu vou receber o dinheiro Que eu te ajudo a pagar essa parte aí Não, tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa Depois a gente conversa aí, tem seu número aqui Tem, tem Fala teu nome aí Não, eu só chamo, só esquisito, só, mano Qual é que eu dou um toque Pode tirar então, valeu, viu É nóis, valeu Valeu Puta que o pariu, mano Eu não tô entendendo até agora o que aconteceu, mano Ou esse cara tá metendo louco Ou esse cara tá, eu falei pra vocês Ele tá metendo louco, que a moral, vai ter que dar um jeito, véi Que isso aí foi muito estranho desses caras aparecerem certinho, véi Esse cara tá metendo louco A gente vai resolver essa parada, véi Deixa eu pegar aqui, mano Levaram minha moto, tá ligado Eu não sei nem onde tá minha moto Vou ter que pegar uma XT, véi Vou pegar uma XT, tá ligado Deixa eu ver aqui se o Pedro tá aí, mano Mano, o outro cara tá ali, véi O outro Pelo jeito que você contratou Ah, mano Tô tomando esse buraco seu, irmão Que foder Vou atirar a moto Mano, tô sem arma Tô sem tudo, mano Aparentemente, mano Aparentemente os cara Trouxe ele pra cá, pro hospital, véi Conseguiram tra... O lance trouxe ele pro hospital aqui O cara tá aqui dentro Ele mandou mensagem, véi Deixa eu ver ali, deixa eu ver ali Cadê ele? Maravilha, vou só pegar ali E o cara entrou lá? Acho que não é esse cara aqui não, véi Cara de retardado da porra, véi Deixa eu ver com o médico aqui, véi Ô, doutor Ô, doutor Opa Rapaz, entrou um cara Bem ferido aqui, ó Agora há pouco Bem ferido? Vítima de piroteio? Exatamente Sim Foi levado pra estrada de cirurgia, rapaz Ih, rapaz, tranquilo, tranquilo Será que vai... Tá muito grave a situação dele? Tá muito grave Eu botei uns três doutores Pra fazer a cirurgia nele Nossa senhora, véi Tranquilo Eu tava aqui esperando aqui o resultado aí Maravilha, maravilha Obrigado, véi Caraca, mano Tem três doutor cuidando dele lá dentro, mano Mano, ele tomou uma rajada, tio Aquelas rajadas lá Porra, se eu falo que eu tô com aqueles caras aí Ele tinha metido bala em mim também, fi Por isso que eu falei que eu não conheço Tava com os dois, mano Se não, eu já tinha ido embora, véi Puta que pariu, mano Não, eu vou... A gente vai pegar aquele moleque A gente vai marcar, mano Vai... Vai tirar o couro dele Não tem como chamar o cara e do nada Acontece essas porra aí não, tio Alguma coisa tem, mano Não tem como ser tão... Tá ligado? Não tem como... Véi, não tem nem como explicar isso, véi Olha isso, que porra foi essa, mano Os caras se batendo ali de carro, véi Eita Como é que é o negócio? Se machucou, alguma coisa assim, ó Não, porra Na hora que eu vi os caras, eu levantei a mão Mas foi correndo lá pra cima, véi E... E... Como é que você conseguiu sair de lá, mano? Cara... Quando... Os caras chegaram, certo? Tô ligado Daí eu consegui descer da moto Eu... Dei um tiro no maluco Não sei se caiu, morreu, não sei Não, acho que não Os caras estavam todos em pé Eu vi que eles foram, acho Pra tentar ver se... Se... Tinha sobrado alguém Ou foi em escada Ah, você foi pela escada, né, véi Eu vi aquela escada lá É, eu tirei o sapato aqui Puta que pariu Você tá achando que é aquele moleque que a gente chamou, véi? Porque foi estranho pra caralho, véi Tá ligado? Chamei ele Do nada Mas os... Que tava correndo da PF, que não sei o que, véi É, sei não Eu também... Sei lá, mano Meio estranho essa porra Ele falou Cadê o cara de vez que tava aqui e saiu correndo e não sei o que? E o único cara de vez era aquele, tá ligado? É, o de vez que eu quase tomo a bala aqui lá, tá ligado? Então, era é o cara Ah, eitio, porra Só... Não... Tomara que dava jeito lá, véi, no cara, mas... Mas porra, já deu prejuízo, véi É, isso aí eu gira lá Perdi tudo, tá ligado? Levaram a arma, levaram tudo, mano Minha moto Já era Vai tentar caçar esse maluco, hein É, mas o foda que os cara é de roxa aí, não sei nem que porra é isso aí, véi Roxa é onde esses cara é? Cara, não sei não, véi Eu nunca vi essa cor por aí, mano, roxa, véi Será que lá na Grove, lá? Será que agora tem negócio de Grove aí, mano? Uma vez fiquei sabendo, mano, não sei se Cara, é pior que não dá nem pra reagir Os cara é de AK E os caralho, véi Cê é doido, véi A nossa sorte que tava de colete É, então Vocês tava de colete, não É, eu também tô com um aqui por baixo, mas... É... Até tirar a arma das costas pra atirar Já tinha tomado 30 balas, né, cara? É... Foda que nós estávamos em cima da moto, né? Quando eu dei um tiro Eu vi que... Tava um de alcado, eu falei Tem que... Tem que recuar, né? Exatamente Pô, não é nem preciso dar tiro, mano Cês são doidos, porra Um cara tudo... É, eu tirei o sapato Vai ter que buscar lá, deixa ele lá Tá que parando, foda Pra fazer silêncio, né? Sai devagarinho Não, mas essas porra aí sempre acontecem, sabe, né? Vai acontecer até mais se mobiar, véi Foda Essa pistolinha aqui não vale mais conta, não, pô Mas depois a gente marca aí pra... Pra tá pegando esse cara aí, esse segundo aí Que eu tô ligado, tem o número dele A gente dá uma interrogada nele, véi Que foi estranho pra caralho isso aí Vou lá, vou lá tentar achar os caras aí Lá no morro pra ver se ajuda Agora que eu conheço, me dá um toque no celular aí Beleza Valeu, valeu Ele vai esperar o cara lá, véi É, tio Por isso, nunca faça nada disso na vida real Que essas porra tudo acontece mesmo, véi Já fico alerta Mano, a minha moto tá onde? Tava aqui, véi Tá aqui, tá aqui, tá aqui Ah, mano, o que que a gente vai fazer agora? Perdemos tudo que tinha, véi Tudo, tudo, véi Tudo tipo no seguinte, no sentido que eu perdi minha arma, né, véi Eu vou ter que dar queixa que eu... Minha arma foi roubada Vou roubada Pra eu poder pegar outra Vou ter que dar pra falar isso logo Porque senão eu vou ficar andando pra lá e pra cá sem arma, não dá não, véi Vamos lá na polícia lá Ih, não vai ter polícia, tá tendo roubo Esqueci, véi Quando tem roubo... Sai todas as polícias, véi É policial? Policial? Eu não Viu alguém por aí por dentro? Tá... Negativo Tá tomando cedo Pô, eu não é o cabaço do caralho Sei que é o Arthur, mas ele tá fazendo outro RP agora Ele tá fazendo RP de polícia, tá ligado? Não dá pra mudar a voz do cara, né mano? Mas ele tá fazendo outro RP já Já, já foi passado, tá ligado? No RP, agora já tá fazendo outro É como se fosse outra pessoa ali Pra vocês entenderem aí na história aí Fala aí Tá, eu queria dar queixa aqui que roubaram minha arma E... Puta que... Pra eu poder pegar uma outra aí, né? Vou tá... Registrando o BO aqui Tranquilo Fão umas gangues roxas aí Eu nem sabia que tinha gangues roxas aí, véi Os caras tudo de roxo Me cercaram e levaram Mas só uma pergunta rapidão Você tem alguma prova concreta ou não? Como assim prova concreta? Ah, você tem algum vídeo deles ou... Nada, nada, porra Os caras chegaram, levaram e já era Tava tudo de roxo e AK e os caramba Você lembra que horas que foi isso aí? Não tem nem 15 minutos Eles falaram que tava fugindo da PF Aí eu ouvi os cara falando Tão fugindo da PF, não sei o que, vai rápido Pô, ele podia falar se a PF tava atrás do cara mesmo, né? Rouba a bomba armada, né, então? Exatamente O cara tava armado e levaram Porra, o cara... Moto engarupada, correto? Não, cabaço Porra Meia hora pra digitar uma parada, mano Tá com o dedo quebrado, porra É o Windows 98, é isso? Que? É o Windows 98? Isso Demora do caralho, porra É meio lerdo isso aqui, é... Qual foi a pistola que você perdeu? Foi a MK2 Você pintou ela alguma coisa assim? Sim, ela tava... Preta com detalhezinho verde e uma mira Só lembra do local Só lembra do local Só lembra do local Quando os PF vão devolver sua arma Ou vão fazer alguma investigação e acham sua pistola Aí sabem que não foi você, entendeu? Entendi, entendi Essa deve ser a única pistola preta e verde Se achar é minha, certeza Ah, beleza Então, mas como eu falei Os caras roxos Não sei onde que esse cara fica, mas... Coloquei aí É roxo De boa, então Aí, agora O que que eu vou falar? Eu posso ir depois na PF Ver esse negócio? Sim, fala que você registrou o BO Beleza E eles vão fazer alguma coisa que não sei o procedimento não Tranquilo Valeu, valeu, então É nice, é nice Ah, caralho Vambora, mano Engraçado que ele falou meu nome, tá ligado? Nem faça aí meu nome Mas ele deve ter consultado o meu RG e achou meu nome Tudo certinho Só tem que conversar com os caras Mano, tomara que o cara lá ficar vivo, velho Porque senão vai babar o negócio, velho Primeira vez fazer o negócio já dá ruim desse jeito, velho Vai pra porra, mano Que isso, velho Bom, passou um tempinho já Já passou um tempinho O cara lá mandou a mensagem, mano Conseguiu salvar o cara, velho Conseguiu O cara vai tá de repouso e os carai, mano E o outro O outro terminou agora de fazer os negócios Pra me sair daqui Eu vou ter que passar por aqui, velho Ixala Aparentemente os PM ganhou lá O assalto ao banco lá Os caras é tudo cabaço aqui, mano Tem como não Eles não planejam nada, tá ligado? Não, tá ligado? É foda, velho Eles vão de estupetão e morreu e foda-se É isso que é foda desses RP, mano Por isso que eu não gosto de fazer esse tipo de RP Os caras é... Não tem tipo uma boa vida Nenhum dos dois lados Nenhum da PM e nem dos caras Eu já ia entrar aqui Só que esse cara veio do nada Vou marcar aqui detrás do cassino, velho Acho que é um local safe aqui, né? Acho que aqui é um local safe Mandei a localização pro cara Agora vamos só esperar, mano Mano, esse negócio tá perigoso demais, velho Nossa senhora, mano Hoje foi por pouco, velho Mas vocês acharam que ia ser... Ia estar paradão isso aqui, né? Essa partezinha da série, né? Caralho, mano Isso aqui envolve dinheiro E essas paradas sempre dá isso, velho O cara chegou, porra E aí? Deu tudo certinho, irmão? Deu sim, é? Deu por algum problema? Tá aqui Ai, os cumbianos quase me pegou lá, cara Quase me pegou? Mas você foi entregar na Columbia, mano? A entrega deu lá Duas lá Como assim, mano? Não era pra dar a entrega em Columbia, não, velho É, pra dar a entrega na Columbia, né? Tem que buscar os caras, né? Caralho, tem que ver isso aí, mano Do lado do galinheiro Do lado do galinheiro, né, ainda Pode Criança, conseguiu vender tudo? Consegui Consegui Passar aí De boa, mano Tivemos um problema aí com o segundo cara aí, mano Quase que babou tudo aí Então a gente vai ter que suspender só por um dia essa parada aí Só pra gente reorganizar aí Tranquilo? Aí eu te passo mais produto aí pra você ver, gente Tá, tá de boa Deu 116 mil suja 116 mil suja 116 mil suja Tá, você vendeu pouco, né mano Eu posso fazer o seguinte aqui Cara, eu dei 47, 48 que você passou Você deu ruim lá, cara Eu posso te fazer o seguinte Eles metem bala na gente, né? É, fica esperto, mano Eu vou te passar... Como foi? Pouco te passar 10, tá ligado? Pode ser Aí quando tiver mais Aí o teu lucro vai ser maior, tá ligado? Tá Você até me iluminei agora aí Aí você me dá um toque depois aí De boa, de boa Qual que é o seu Paypal, mano? 37, 80 Troca roupa, troca a moto 37, 80? É Beleza Aí, foi certinho, mano? Certinho Valeu Aí eu te dou um toque aí Você vai estar por aí amanhã? Eu vou sim De boa Eu te dou um toque Eu te passo uma parada maior aí De boa Aí o lucro vai ser maior De boa, mano Vamo lá Vamo lá ficar parado por aí, né? 03 Neuta Tamo junto aí Valeu, irmão Deixa eu sair aí Que eu já saio reto aqui na favela, tesouro Eu vou direto na minha casa ali, guarda É, véi O bagulho vai ser 12, tipo Cheguei aqui Tranquilinho, tranquilinho O plano não era esse não De deixar a parada aqui, véi Mas só que As circunstâncias Levaram a isso Aí, mano Tranquilo, tranquilo, véi Tá de boa, guys Vamos fazer o seguinte Vou terminar o vídeo por aqui Aí O que a gente vai fazer no próximo vídeo, véi? É A gente vai ter que conversar lá com o cara Provavelmente ele vai estar de cama Não vai participar, né, mano? Porque ele tomou muita bala E aí a gente vai resolver O que que vai dar, mano? Então deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho Tem a porra da UFC Tem os negócios Tem tudo aí, mano E tudo que tiver vai ter, véi Valeu, falou E até o próximo aí, véi Valeu aí, mano É nóis? É nóis, irmão? É nóis, porra É nóis? Ti Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri